Música 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o que eles estão tentando ver? O que eles estão tentando ver? Eu vou explicar o que eles estão tentando ver. Então, eu estou a uma empolgada nessa seca de uma forma, ou eu, eu estou até agora, como as pessoas, as pessoas, ou as pessoas, eu sou, eu não sei se... É eu não sei se fica em uma espinha, mas não está sendo realmente Seal deいたres. Então, eu vou ficar gerando algo que eu faço para comer, ? . Porque... Essa é a grande diferença, qual é a grande espécie? A grande alma é a sua relação. E esse rio é só que a gente vende. Quando eu me pergunto nessa situação, o我是erveras. Eu não sei o que a gente tem mais. Foi muito bom. A gente tem que ver o que tem, O que vai ver com o seu jovem, o que vai ver com o seu filho? Foi isso de mim, foi isso de mim. Até só, sempre tem como... A gente tem que ver o seu filho de Deus. e foi realizado na Austrália, e claro que ele tem que entrar durante a semana. e aí e aí aí e aí e aí aí Por isso, a gente vai ver a isso. A gente vai ver o que é isso. e não se inscreva no canal, e não se pode ter um atraso, aqui no canal. É o meuar, que eu anestesia, o material é no Google. Então, eu estou aqui no YouTube, mas comecei no canal, mas o meu meu boteiro está mais cansado.